Comecei a fotografar no contraluz, final de tarde ainda tem dificuldade, às vezes entra muita luz, seria por conta do horário? Pode ser o horário, quanto mais tarde melhor, mas eu vou te dizer uma coisa, é treino, por quê? Se tu fotometrar no contraluz e tá certinho, se tu mudar um pouquinho mais o sensor de um lado pro outro, baixar um pouco mais a mira, subir um pouco mais a mira da tua câmera, virar um pouco pro lado pro outro, já muda bastante, porque se entrar mais luz, ele tende a estourar, menos luz ele tende a escurecer, então é normal isso, tu nunca na contraluz vai conseguir fazer uma série de 10, 15 fotos com a mesma luz, na minha opinião não funciona, então o que o Robson faz? O Robson fotografa em RAW, e o Robson deixa a fotometria um pouquinho mais abaixo, essa variação eu domino ela total na hora de mexer na câmera, eu sei se passou de um ponto ou não, então eu vou fazendo essas minhas variações e vou conseguindo testar dentro de um ponto, um ponto e meio de variação, aí pode até ficar mais claro, mais escuro, mais ou menos um ponto, um ponto e meio, mas como eu tô fotografando em RAW, depois na pós eu consigo ajustar isso redondinho, e aí fica a luz exatamente como eu quero. Então assim, quando você tá fotografando no contraluz, é realmente complicado de tu acertar a fotometria perfeita, e tá tudo bem, a gente não precisa acertar 100% desde que o resultado na nossa foto seja muito bom, as pessoas às vezes tem mania de achar que o fotógrafo tem que acertar tudo perfeitamente na câmera, sim, o Robson é adepto a entregar e deixar a foto mais pronta possível para ter menos tempo perdido possível dentro da edição, porém, eu entendo que o que mais importa não é o tempo, ou se a gente acertou ou não, ou quantas fotos a gente fez, ou qual câmera a gente usou, ou qual lente a gente usou, não importa isso, o que mais importa é o resultado.